A Prefeitura Municipal de Patos lançou um edital para a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias aqui em Patos, no total de 39 vagas. Sobre esse processo seletivo eu vou conversar com o secretário municipal de saúde, Lão Indas Medeiros, que vai dar todos os detalhes. Secretário, foi publicado o edital, as inscrições começam já na semana que vem. Eu queria que o senhor detalhasse sobre essas vagas, qual o perfil que as pessoas podem se inscrever nessa contratação. Olha, Roberto, foi publicado um edital para a contratação temporária e excepcional para substituição dos cargos ocupados por servidores já efetivos que estão em outras funções ou estão em mandatos classistas, ou estão readaptados, ou estão em licenças médicas ou outros tipos de licenças. Então, são 30 vagas para agentes comunitários de saúde e 9 vagas para agentes de combate às endemias. Podem se candidatar, são requisitos para a candidatura ter o ensino médio completo, morar para o ACE dentro do bairro onde a vaga foi criada e para o ACS morar na circunscrição da unidade básica de saúde onde existe a vaga. Então, para o ACE, basta morar no bairro onde a vaga foi descrita e para o ACS, você tem que comprovar a residência na área da unidade básica de saúde em qual você é atendido e existe a vaga. Além disso, você precisa trazer uma comprovação de residência, um documento idôneo que comprove essa residência de há pelo menos um ano nessa unidade básica de saúde ou nesse bairro, se for para o cargo de ACS e o ACE, além de toda a documentação necessária e requerida no edital, bem como todo o seu currículo já devidamente atualizado para análise de títulos. Então, nós estamos com essas inscrições abertas. A partir do dia 30, são três dias de inscrição, dia 30, 31 e 1º de junho, então das 7 da manhã às 11 da manhã, das 13 horas às 17 horas, aqui na sede da Secretaria, nós teremos uma equipe para receber as inscrições. Após isso, nós publicaremos e o próprio edital já diz os próximos passos para esse processo seletivo e uma futura contratação. É importante destacar mais uma vez que essas contratações são temporárias, vez que são para substituição de servidores efetivos que estão em outros postes ou em outros mandatos classistas ou em outras licenças. Quando o senhor fala em contratação temporária, ela tem um período, uma validade de um ano, dois anos? O processo seletivo e a contratação terá validade de um ano, podendo ser prorrogável por mais um ano, mas o prazo de validade desse processo seletivo é um ano. Então, é uma oportunidade para você que está em busca de um vínculo com o poder público, trazer e fazer sua inscrição, tanto para a ACS ou para a CE, são 39 vagas, são bastantes vagas, Roberto. Então, é uma oportunidade ímpar para você que está em busca de uma oportunidade no serviço público. Secretário, o senhor falou que depois da inscrição, lá no edital tem os outros processos, mas o senhor podia adiantar, após fazer a inscrição, como é que vai ser essa análise desses currículos para poder fazer essa seleção do público que vai ser contratado? Olha, Roberta, nós criamos uma comissão organizadora com seis servidores efetivos, servidores com doutorado, com mestrado, com pós-graduação, para que não tenhamos problema com a escolaridade dos candidatos. Então, essa comissão de seis membros efetivos do município fará análise curricular de todos os candidatos e uma equipe, e esta mesma comissão organizadora, com equipe de apoio, fará as entrevistas de todos esses candidatos. Essa entrevista tem lá no edital, tem todos os critérios que serão analisados, são cinco critérios a serem analisados nessa entrevista. Nós já estamos também oficiando o Ministério Público, o Conselho Municipal de Saúde, os sindicatos do município, a Câmara Municipal, a Sexta Gerência de Saúde, para que acompanhe esse procedimento, acompanhe todo esse certame, e nós possamos, sim, realizar um certame com a maior lisura e a maior transparência possível. Sexto Festival de Música da Paraíba. Está chegando a hora. São duas eliminatórias na terra de Zé do Norte, Cajazeiras, 26 e 27 de maio. E dia 3 de junho, a grande final em João Pessoa. Sexto Festival de Música da Paraíba. Apoio Secretaria de Cultura e PB Gás. Realização, Rádio Tabajara, EPC e Funesco. Governo da Paraíba.